O movimento foi considerado tranquilo pela Polícia Rodoviária Federal. No estado, houve uma redução de 80% nas mortes nas rodovias federais, um número que no trecho sul foi extremamente positivo. No ano passado, nós tivemos 30 acidentes, ou melhor, 34 acidentes, 19 feridos e nenhum morto. E esse ano, apesar de ser um dia a mais de feriado, nós tivemos menos acidentes, foram 30 acidentes, 13 feridos, entre graves e leves, e nenhuma morte outra vez. Então, foram dois anos consecutivos, 7 de setembro, feriadão, 100 mortos no trecho sul.